Nesta segunda, em Da Cor do Pecado. Nós vamos fazer um exame de DNA no Otávio. Agora, se você doar o seu sangue para ser confrontado com o do Otávio, aí sim, o resultado é substancial. Da Cor do Pecado. Nesta segunda, a partir de 11 da noite, no Viva.